Você está no canal Tiago Linus, trazendo paz e luz na sua vida. Porque o seu sistema imunológico, quando o seu coração bate, todas as suas células, elas ressoam por ressonância harmônica. Quem não sabe o que é ressonância harmônica, depois coloca no YouTube aí o que é ressonância harmônica. Quando o seu coração bate, todas as suas células, elas vibram na mesma frequência. E o seu coração vai bater na frequência de acordo com o que você está pensando. Então, por exemplo, quando você está pensando em amor, em paz, em benevolência, só pensando naquilo que é bom, como muita gente fala, né, fica pensando, eu sou próspero, eu sou próspero, que é uma coisa extremamente boa, o teu coração vai bater e todas as suas células vão ressoar. Eu sempre falo, pessoal, que é questão de dinheiro, né, eu já sempre falo desse exemplo, é o seguinte, de uma visualização, fazer uma visualização, né, a importância de você fazer uma visualização e manter os seus pensamentos o tempo todo alinhado. O tempo todo alinhado. Quem já nunca teve a experiência de um irmão, ou até mesmo você comprou um modelo de carro, sendo que antes, aquele modelo, você nunca tinha visto, vou dar um exemplo aqui qualquer, vamos supor que você tenha comprado agora o Ford Ka, sendo que você nunca tinha reparado que tinha esse Ford Ka na rua. Ou depois que você comprou, você falou assim, nossa, nunca vi tanto esse modelo na rua. Ou até um familiar seu, mamãe, pai, chegou e falou assim, nossa, eu nunca vi tanto, pô, ultimamente estou vendo o carro igual o seu direto. Isso acontece por quê? Porque você fez uma visualização, automaticamente você começa a atrair mais daquilo ali. E por você atrair mais daquilo ali, juntamente com o teu senso de percepção, onde você não prestava atenção, agora você está dando mais atenção porque a sua frequência da visualização entrou dentro de você. Então você pode utilizar isso para dinheiro. É por isso que tem uns vídeos aqui onde tem as imagens de dinheiro, o teu cérebro, ele não sabe se o que ele está experimentando é realidade ou falsidade. Vocês sabiam disso? Foi feito um teste com pessoas que atiravam com a arma, fizeram treinamento de 10 dias tirando. Dessas 10 pessoas aí, 10 dias fizeram treinamento, 10 pessoas fizeram o teste. 5 pessoas dessas 10 fizeram o teste com armas, as outras 5 fizeram sem armas. E outras pessoas fizeram sem armas, não fizeram nada, ficaram só batendo papo. Aquelas pessoas que treinaram apenas com o pensamento, imaginando que tinha uma arma, tiveram resultados superiores até mesmo aquelas pessoas que estavam treinando com a arma na mão. Desses aí, tem vários outros experimentos, não tem só esses, tem vários testes aí disponíveis. Mostrando que o que você pensa, o cérebro não sabe se aquilo que ele está pensando é realidade ou não. Então quando você faz uma visualização que você vê as notas de dinheiro passando, vê carrões e tal, aquilo cria uma realidade, um campo vibracional no teu cérebro, que você começa automaticamente a trair. Ah, Thiago, mas eu fiz uma visualização e nada mudou. Nada mudou porque você não conseguiu manter aquilo ali. O que lembra? É o pensamento o tempo todo. O que adianta, por exemplo, você, o chão está, você está secando o chão e depois você molha o chão novamente. Aí vamos dizer que você pensou naquilo ali e aquilo está vindo para você. Aí logo depois você pensa assim, caramba, olha, eu acho que esse mês a luz vai vir cara, hein. Puxa, como é que eu vou ter dinheiro para poder pagar a água? Já cancelou exatamente aquilo ali. O que você está emanando para o universo? Carência, falta. O que acontece, pessoal? Isso não é difícil de entender. E eu estou falando de coisas extremamente práticas. O micro, que é a parte menor da matéria, ela se manifesta para o macro, que é a parte maior da matéria, o que a gente observa. Existe um tempo de maturação daquilo. E nem quando você tem uma semente, você faz a plantação lá na terra e você tem todo um tempo para aquela planta nascer e maturar. Existe um tempo também para aquela visualização, tudo aquilo que você pensou, ser atraído por você. Tem um tempo também para isso acontecer. Não é assim de uma hora para outra. Do macro para o micro também. Por exemplo, alguém que tem um câncer, que está extremamente, tem um tumor que está extremamente grande. Se você começar a tratar da parte micro, com medicina natural e tal, também devora um tempo. É uma via de mão dupla. Tem um tempo até aquilo germinar. Só que às vezes não dá nem tempo de aquilo começar a germinar. Você já vai e coloca um monte de pensamento negativo. Porque acontece, aqui no universo a gente caminha tudo para a entropia. Aí eu te pergunto, no seu dia a dia, você tem pensado nos seus pensamentos do dia a dia? Quais são os seus pensamentos do dia a dia? Tem sido mais pensamentos positivos ou pensamentos negativos? Você já fez essa introspecção? Já se perguntou a si mesmo? Aí você fala, calma aí, hoje eu pensei nisso? Aí você vai ver tudo pensamento negativo. O que você vai atrair? Coisas negativas. E o pior, muitos dos pensamentos que você tem, nunca virão acontecer. São pensamentos que só estão na sua cabeça. Por isso, pessoal, que o que Jesus Cristo ensina, naquela passagem lá de Mateus, Marcos e João, é o verdadeiro manual da vida. Aquilo ali, pessoal, é o verdadeiro... Responde a qualquer coisa. É o que eu chamo de chave hermenêutica. Jesus é a chave, é o manual para qualquer pergunta que você for fazer. Recentemente, eu estava com a minha avó. Minha avó tem 81 anos. E a minha avó é super lúcida, muito inteligente. E ela também me acompanha também. Ela perguntou assim, meu neto, o que você acha do arrebatamento? Está no apocalipse. Você acha que Jesus vai voltar e tal? Eu falei, olha, avó, eu vou dizer, eu prefiro seguir a minha vida igualzinho como Jesus ensinou lá no sermão na montanha. Não se preocupeis com o dia de amanhã. Não se preocupeis com o sentido da vida. Não se preocupeis com coisa alguma. Só pense o que é bom. Só busca o reino dos céus e tudo em você será um acrescentado. A minha vida só se resume a isso. Quando você pensa dessa forma, como Jesus estava ensinando, todas as outras coisas se tornam indiferentes. Ah, Tiago, mas eu acho bacana a gente obter mais informação e tal. E a gente saber mais sobre, por exemplo, aqui no exemplo, mais sobre o apocalipse. Legal, tudo bem, não tem problema nenhum. Só que você é apenas uma, tipo, você assistir um filme, uma curiosidade que você... Mas isso não muda em nada na sua vida, em termos de atitude. Isso não transforma a sua vida. O que transforma a sua vida de maneira verdadeira é o verdadeiro Evangelho. E outra coisa, pessoal. A gente só sabe quando a pessoa ali está firme na rocha mesmo. Quando a pessoa ali está com 100% com Deus. Seu pensamento já mudou, já expandiu. Já cresceu por cento. Não duvida em nada no aumento da adversidade. Porque é muito bom. É muito fácil a pessoa falar que crê em Deus. E não, não, Tiago. Não, eu não tenho 100% Deus. Quando está tudo bem. Eu quero ver quando estiver passando fome. Um filho morreu ou ficou doente. Aí eu quero ver. Aí eu quero ver. Foi o que aconteceu com Jó. E tem gente, né? Que acha que por ser... Está fundido com o todo, né? Está ali com Deus. Acha que não vai passar as adversidades. Quem falou que você... Quem falou que se você buscar a Deus, você não vai passar pela adversidade? O que é isso? Isso é até contra o próprio dinamismo. As próprias regras daqui da Terra. Ah, Tiago. Mas eu pensei que tivesse proteção. Tem proteção. Mas isso não vai te eximir de passar pela experiência que tem que ser passada. Até porque todos nós estamos no caminho da evolução. E o caminho da evolução, da expansão de consciência, vem através das adversidades. Ah, Tiago. Isso foi injusto comigo. Eu sempre fiz as coisas corretas. Pensei de forma boa e tal. E perdi meu filho. Meu filho morreu. Eu falei, injusto por quê? Primeiro que não existe morte. Porque a vida não termina aqui. A alma só volta para o pai. Tá? O que a gente pensa que é ruim é por ruim. Porque estava no plano. É ruim para quem fica. Mas para quem está indo, é bom. Vai para os braços do pai. Pai é amor. A gente tem que parar com ela. Porque vai para o inferno. Não sei o que, pessoal. A conta já foi paga por Jesus Cristo. Todos nós estamos salvos já. Não precisa fazer mais nada. Por isso que é mais um motivo para você viver sua vida pacificada. Sem medo de nada. Inclusive sem medo da morte. Fica tranquilo. Já estou salvo. O que Jesus fez já foi mais do que o suficiente. Está tudo certo. Sua vida é pacificada. Sem fazer mal a ninguém. Se puder, fazer o bem. Só isso. Mais nada. Ah, Tiago. É simples assim? É terrivelmente simples assim. Mas sabe o que acontece? Essas pessoas. A grande maioria corre. Por ser muito simples. Mas lembra o que Jesus falou? Vem que o meu fardo é leve. Jesus não julgava nada. Jesus vinha a gente a... Ah, pai. Me perdoe porque eu pequei e tal. Não queria nem saber de nada. Quem é o que está aqui que te acusa? Não tem ninguém que te acuse? Então vai e não peques mais. Está tudo certo. Não julgava ninguém. Só perdoava. Só emanava o que é bom. E Jesus, sendo quem é, ele veio para servir, não para ser servido. E tem gente que acha que nessa terra é alguma coisa. Porque fez uma faculdade, um doutorado, alguma coisa. Acha superior a alguém. Patético, né? Uma criança, um infantil. Achando que é superior a alguém, né? Todos nós somos filhos do mesmo pai. Somos iguais. Não temos a menor diferença. Pô, se o Criador da figura de Jesus Cristo veio com toda a luz para poder servir, quanto mais eu. Olha só. Eu vou achar superior a alguém? Meu Deus do céu. Que pensamento idiota. Que pensamento imbecil. E a gente vê através da mecânica quântica que está tudo entrelaçado. O entrelaçamento quântico está tudo junto. O que acontece contigo? O teu irmão impacta você também. Está tudo interligado.